Segundo a CNN Brasil, o jogador Daniel Alves foi transferido nesta segunda-feira, dia 23, para uma prisão para presos preventivos que fica cerca de 40 km de Barcelona, na Espanha. Segundo a CNN Apurou, a decisão foi tomada para garantir a segurança e normal convivência do atleta, e a transferência foi protocolar. Os módulos do presídio acomodam cerca de 80 internos, enquanto os do Brands, um onde Daniel Alves estava anteriormente, acomodam em torno de 200. A defesa de Daniel Alves negou que ele tenha pedido para depor novamente e informou que deve entrar com o recurso para sua soltura. Segundo o advogado criminalista Leonardo Pantaleão, em entrevista à CNN nesta segunda-feira, a prisão preventiva do jogador Daniel Alves pode durar até dois anos, segundo consta na Justiça Espanhola. A ideia da defesa, com um novo depoimento, é fazer com que ele responda o processo em liberdade. Caso isso não ocorra, ele pode ficar em prisão preventiva por até dois anos até o julgamento. Preso desde a última segunda-feira, dia 20, ele responde à acusação de abuso sexual contra uma mulher espanhola. O crime teria acontecido no dia 30 de dezembro. Segundo o UOL Apurou, uma tatuagem íntima foi decisiva para a prisão do jogador. A descrição foi feita pela vítima da tatuagem de uma meia-lua na parte inferior do abdômen de Daniel Alves. Isso ajudou a convencer a Justiça Espanhola de que o jogador ficou sem roupa no banheiro da boate em Barcelona. A informação é do jornal É o Mundo da Espanha. Em seu depoimento, a vítima chegou a descrever com detalhes a tatuagem que teria ficado bem visível durante o ato que ela considera como um abuso. Ela disse que conseguiu ver a tatuagem quando Daniel tentou forçá-la a fazer uma modalidade de... com a boca. Na primeira versão, seu depoimento, Daniel disse que estava sentado no vaso sanitário vestido e que foi abordado pela mulher que invadiu a cabine e sentou em seu colo. Quando a juíza questionou o jogador sobre a tatuagem, como a vítima conseguiu ver a meia-lua se ele não havia se levantado e, portanto, estaria com a tatuagem coberta pela camisa. Daniel mudou a sua versão e admitiu que se levantou quando a vítima entrou na cabine. A tatuagem que vai desde o abdômen à zona genital acabou sendo decisiva para que o jogador tivesse a prisão preventiva decretada segundo o jornal. Como sabemos, o nosso querido Daniel Alves vem sendo alvo da mídia há muito tempo desde a sua convocação desnecessária para a Copa do Mundo, já que jogadores como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário e até menos Rivaldo não tiveram a chance de disputar uma Copa sequer depois dos 35 anos. E agora, com esse vacilo, só mostra que os torcedores estavam certos ao criticarem a sua convocação. O cara que tem tudo, figura pública, deveria dar exemplo e anda por aí envolvido nessas polêmicas. E fica bem claro que não estou aqui para julgar o Daniel, mas se ele errou, ele tem que pagar e que ele pague e se torne uma pessoa melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.